Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar, ô, o meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência a hora Eu sozinho e você só Porque a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tenho uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta, meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo Um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta, meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo Coincidência a hora Eu sozinho e você só Por que a gente não se amar Por que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tenho uma opção melhor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta, meu por favor Antes de desistir do amor Tenta, meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo Um beijo meu Mas antes disso, prova um beijo Um beijo meu